Para essa propriedade eu tiro meu chapéu, olha só meu amigo, que bela propriedade, eu vou levantar um pouquinho só para você ver a fachada, ó Eu vou dar uma caminhada para mostrar para vocês, amigo, assista o vídeo até o final Estamos aqui na cidade de Petoledo, quem compra um imóvel aqui, olha o barulho dos passos Adquire 3 em 1, uma vida no campo, próxima praia e também meu amigo, o preço Aqui nossa topografia é Gógramar, Serra Negra, Campo de Jordão, a única diferença é o preço Amigo, assista o vídeo até o final, curta, comenta, dá um like Somos especialistas em imóveis rurais, amigos, atendemos o litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira Amigo, a gente vai mostrar uma bela propriedade para você, essa chácara é top Ela é próxima de um pesqueiro famoso, próxima a uma pousada famosa, próxima às cachoeiras, próxima aos rios É uma oportunidade para você que quer levar uma vida no campo tranquila e segura Longe do trânsito, longe da violência, longe de qualquer tipo que possa te aborrecer Levar uma qualidade de vida Amigo, vou falar pra vocês, é uma bela propriedade mesmo Eu vou dar uma volta aqui, 30 graus, pra vocês verem como é bonito esse local aqui Vou caminhar aqui na frente, vou mostrar pra vocês a parte externa que vocês gostam também E aproveitando também, amigo, vou falar pra vocês, nosso canal cresceu muito Por tornarmos especialistas em imóveis rurais, atendendo o litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira O nosso canal de visualização já está chegando a 1 milhão de visualização Tá bom, amigos? Então, tá aí meus agradecimentos e vamos trabalhar Pra essa propriedade, eu tiro meu chapéu Tá aí, amigos, ó, vou dar uma voltinha 360 graus pra vocês verem Aqui, amigo, vou falar pra vocês É um lugar maravilhoso Tá aí, amigos, pra essa propriedade eu tiro meu chapéu Tá aí, amigos, ó Estamos aqui na frente da propriedade Pra cá vai pro pesqueiro famoso, né Aqui também tem uma pousada muito bacana, né Sítio Paraíso Um lugar bem procurado aqui pela população, né E assim Oi, tudo bem? Olha aí, ó Só carrão, né Aquela rã gigante Aqui tem, ó Tem muitos investidores Vou falar pra vocês Aqui é um lugar muito bem procurado, tá Um lugar de grandes investidores Por quê, amigos? Aqui tem rede de água, de luz, wi-fi Então você que quer levar uma vida no campo tranquilo Aqui, ó Você vai Hoje Eu vou falar pra vocês Depois da pandemia Muitas pessoas vieram embora, né Levou uma qualidade de vida Por quê? Você vai trabalhar dentro da sua propriedade tranquila Onde do trânsito, congestionamento, da violência Tá aí, vamos andar um pouquinho pela parte externa Depois a gente já vai entrar Olha aí, já tem um jardim muito bacana Aqui uma parte dela é toda murada, ó Ó, e ela vai até a esquina lá Amiga, eu vou falar pra vocês Aqui tem iluminação pública, ó Tem um pote com iluminação Assim, amiga É um lugar muito bacana mesmo Aqui, ó Essa parte aqui já é Uma cerca viva, né Que fala, né Aí, ó E vamos caminhando Ó Aqui é a frente, meu amigo Ó Fala pra vocês, hein Até que a esquina aqui É a sua propriedade Né Aqui a frente dela é gigantesca Aqui também tem uma rua Que vai também, né Pros vizinhos, né Mas eu vou falar pra vocês Aqui, amigo É o caminho pra você Curtir mesmo Levar uma vida tranquila e segura Olha aí Nós já vamos entrar E eu vou falar pra vocês Assista o vídeo até o final Olha só É uma bela propriedade mesmo Olha aí, amigos Vocês vão adorar Olha aí Tem um pessoal vindo caminhando lá Então aqui, eu ia te falar É qualidade de vida mesmo E eu vou mostrar pra vocês Aqui É 100% ar puro Ó Aqui é os vizinhos, ó Essa propriedade aqui é vizinha É muito bonita também Onde o pessoal Explora o turismo Né Também Vou falar pra vocês Já vamos entrar aqui, ó Então a nossa placa de vendas Então o nosso DDD 13 997 880293 Nosso WhatsApp E nosso número do Cresce Tá bom, amigos? Vamos Entrar aqui E eu vou mostrar primeiro pra vocês A parte externa, né Aí, você vê Eu tenho um portão social Tenho um portão De correr Né Essa casa, ela é gigantesca Mas primeiro eu vou mostrar A parte externa Que vocês gostam mais, né Por quê? Aqui é toda gramadinha, ó Parece um tapete E o que tem de árvores frutíferas, meu amigo Vou falar pra vocês E flores, então Nem se fala, olha Que beleza É, meu amigo, ó É uma terra fértil Uma terra abençoada Então, amigos Tá aí Vamos caminhando, né Vocês vão Se apaixonar por essa propriedade também Né Olha só que gostoso Ó Aqui tem uma plantaçãozinha de mandioca Né Olha que bacana É uma propriedade muito bacana Cheia de árvores frutíferas De flores É Uma pequena floresta Aqui de Olha aqui, ó Tem de limão É de cacho Né Então, é uma terra muito fértil mesmo, amigo E vamos caminhando, né Aí vocês falam, né O Sérgio Ele repete algumas palavras Realmente Pra essa propriedade Eu tiro meu chapéu A gente repete, amigo Porque eu vou falar pra vocês Eu sou corretor, né Então Olha como é grande essa casa E aí, então A gente vai conversando Batendo papo com a minha simplicidade Mas, graças a Deus, né Temos muitos seguidores Estamos já atingindo já Quase um milhão de visualizações Nas nossas plataformas Então, se você Escrever Olha só que legal Isso aqui é um lugar que ele fez Um mezanino aqui Que é pra pôr aquelas piscinas, sabe Aí fica aqui Tomando aquela Apesar que tem Aqui tem Próximas cachoeiras Tem os rios, né Tem um monte de coisa Né Olha lá os periquitos Lá em cima Ó Periquitinho cantando Olha, já Boticaba Amora Olha só que gramado gostoso Parece um tapete Tão vontade de rolar aqui Imagina você aqui Levando, curtindo Tudo essa Esse privilégio Amigo Falar pra vocês É uma bela propriedade mesmo Ó Aqui tá Do vizinho aqui Que é tudo com alambrado Olha só Que tem de árvores furtivas Aqui, ó Ele põe comida Pros passarinhos Vem comer Né Aqui Então vou falar pra vocês É muito bacana mesmo Ó a laranja É de cacho Ó E são vários tipos de laranja Cada um é um tipo, ó Parece iguais Mas são Diferentes Muito bacana Muito bacana, amigo Ó Árvores frutíferas Assim Muitas Esse aqui, ó Quem sabe Que é essa fruta aqui É, meu amigo É um pé de lixia Uma delícia Ó o maracujá É, ó o tamanho O preço que tá o maracujá Meu amigo É que dá de caixa, ó Ó Então, amigo É terra fértil Terra com qualidade Ó as flores Que exóticas, né Diferente Daqui a porra E aqui, ó É um lugar de Tipo um quartinho Uma lavanderia, né Ó Bacana, né Então, amigos Acesse nosso site www.sergiootávio.com.br A gente vai Postar as fotos O tamanho Sobre a documentação Tudo ok E o proprietário Aceita a proposta, hein Esse é o mais importante Ó Tem que ter a plantação aqui De abacaxi, né Bacana, né Então, amigo Olha o tamanho desse casarão Ele é gigantesco E a vantagem, amigo É perto Daqui da parte Do lazer Da cidade Da cidade, né Perto do pesqueiro Que eu falei Famoso Perto das cachoeiras Dos rios Sabe Das pousadas Então, pô Muito bacana Vocês vão adorar E fora A visão que tem aqui, né Uma visão assim Privilegiada Né Ó Imagina você rolando Aqui nessa graminha Levando uma vida tranquila Hoje mesmo, né Eu tava assistindo TV Eu vi lá São Paulo Outras cidades Trânsito Congestionamento Violência Sabe É coisas que Realmente entristece A gente, né A gente fica muito triste Mas as pessoas que Vêm pra cá Falam Nossa, Sérgio Agora sim Tô vivendo mais E realmente Aqui você para no tempo Por quê? Aqui o tempo para Olha lá Um cachorrinho correndo Daqui a pouco Ele vem comigo aqui Então, amigo Eu falo pra você É qualidade de vida Mesmo Segurança Tranquilidade Aqui tem tudo Você tá vendo A cerquinha viva Aqui, ó Não tem nada De cerco eletro Tem nada Por enquanto Graças a Deus Já tá uma cidade Muito tranquila Tá Então, amigo Você quer levar Uma vida tranquila No campo Tá aí Nós temos Essa oportunidade E aqui eu falo sempre Você ganha dois em um Uma vida no campo E próxima praia Porque próxima praia Estamos a 30 minutos Da praia de Peruíbe Então, você ganha duas vezes Até três vezes Por causa do preço, amigo Olha só, amigo É uma bela propriedade mesmo Nós entramos por aqui, né Já tá quase dando Uma volta pela casa Olha o cachorrinho Chegando aqui Olha Pequenininho Sabe Olha o que tem de De árvores frutíferas Flores, quer dizer Olha eu me equivocando aqui Mas, ó Muito bacana aqui Bem no mar Bem Um clima muito gostoso Aqui tem um corredorzinho Aqui, ó Ó Vou dar a volta aqui Então, amigos, ó Tem um chuveiro frio aqui também Se você quiser tomar uma ducha Tá aí, ó Aqui, ó Então Dei uma volta aqui pela casa Pela chácara, né Na verdade Que ela tem Mil e Mil e pouquinhos, né Mil e poucos metros Então, amigo Tá aí É uma oportunidade pra você Que é levar uma vida No campo tranquila E segura Né Então Estamos aí Dei uma volta pela propriedade Agora nós vamos Agora a gente vai Vamos entrar na propriedade Por quê? Vocês também tem que ver A parte interna também Né E como eu falei O proprietário tá aceitando proposta Esse é o mais Importante de tudo, né Muito bacana Essa propriedade, amigo Pensou você levar Trabalhar home office Por isso que os grandes Estão sendo Tá vazio Porque as pessoas Estão vindo embora, né Porque você vive mais Tranquilo Sossegado Ó Os casarões gigantescos E é cercado De boas propriedades Aqui, sabia Um lugar bem valorizado Vocês viram ali O carrão que passou As pessoas, né É pessoas investidoras As pessoas que vêm pra morar Levar uma qualidade de vida Tá aí, amigos Vamos entrar na propriedade Porque vale a pena Você levar uma vida Tranquila e segura Agora a gente vai Entrar na propriedade Vocês viram a parte externa Você viu como é Um lugar muito bonito Uma oportunidade pra você Que é levar uma vida Tranquila e segura Aqui na cidade De Pito Toledo Meu amigo Vou falar pra vocês É uma bela propriedade Muito boa mesmo Olha aqui, ó Você vê o pé direito dela É muito bacana Olha, uma casa Muito bem arejada Com acabamento Olha só que piso Que revestimento A sala, então, nem se fala Olha o tamanho dessa lâmpada Grande Meu amigo Olha o tamanho dessa sala Só na sala aqui, ó Tem três Três sofás Grandes Ó Muito ampla Casa grande, meu amigo Ó Tô dando uma volta Aqui pela Pela sala A casa tem quatro quartos Eu disse quatro quartos Então, amigos Vamos ver Quarto por quarto Ó Esse é um quarto Tá Tem uma cama grande Casal Mais um sofá Pra você ver como é grande Os quartos aqui E todos bem arejados Ó Amigos Acesse nosso site www.sergiotabi.com.br Você vai ver as fotos Ó Esse quarto aqui Até que ele é Ele é pequeno Mais aconchegante Ó Vou falar Aqui dá pra explorar O turismo O negócio O banheiro, então Ó Olha o tamanho Faz até eco Ó Ele é grande Ó Com revestimento até o teto Amigos É oportunidade Pra você Que quer levar uma vida Tranquila e segura É aqui Acesse nosso site www.sergiotabi.com.br Olha Já estamos indo Pro terceiro quarto E esse quarto aqui Ó É com suíte Ó Aqui ó Ó Tá vendo Com revestimento até o teto Numa propriedade Olha aí Ó Com Ventilador Com luz Ó Muito bacana Né amigos Muito bacana mesmo Olha aí Tem umas mensagens bonitas aqui Ó É preciso amar É preciso amar Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É meu amigo Mensagem Olha o tamanho dessa Dessa cozinha Cozinha então É espetacular É maior que a sala Ó Dá pra correr aqui dentro Ó Tudo numa volta olímpica Ó Ó Ó É Uma É uma cozinha tipo Na verdade aqui é a copa A cozinha ali É um pouco menor Mas é assim Eu até acho que é Aqui é outro quarto Esse é o quarto quarto Meu amigo Ó É grande demais É uma casa grande 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 Vai estar na descrição Pra você ver É um casarão mesmo Uma construção nova Ó Essa cozinha Ela é gigantesca É a cozinha junto com a copa Aqui a copa Né E aqui a cozinha A cozinha é pequena Ó Quer dizer É uma cozinha funcional Né Porque na verdade As pessoas ficam mais reunidas É aqui Nessa parte Né Então amigos Ó É uma É um casarão mesmo Ó Ó Muito bacana E assim É assim Amigo Ó Essa mensagem Diz tudo Né É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir Amigos Tá aí Quero agradecer O proprietário Desse imóvel Né Olha aqui Que é A parte da Que dá uma lavanderia Também Ó E aqui Tem uma churrasqueira Amigo Como eu tava dizendo Eu quero agradecer O proprietário Desse imóvel Né Que Deus abençoe Os proprietários Desse imóvel Por quê? Deixa a gente mostrar Um trabalho Né Esse trabalho nosso Que é simples Eu sempre falo pra vocês Eu não sou corretor Eu não sou Quer dizer Sou corretor Perdão Né Esse eu sou mesmo O inscrito no Cresce Mas não sou cinegrafista Então Peço assim Humildemente pra vocês Compreender O nosso trabalho Né Mas a gente gosta Do que faz Faz com amor Porque muitos Nos elogiam aí Depois Comenta Né Curte Eu fico feliz Né Cada comentário Eu respondo Um por um Né Faço de tudo Pra responder E assim Fico muito feliz E às vezes Há umas pequenas críticas Aí já Os meus defensores Também comentam Falam que a gente Não é cinegrafista A gente fica feliz Mas assim O mais gostoso É quando vocês comentam Né Curte Interagem com a gente Ficar feliz Que isso faz com que A gente fique com mais vontade De trabalhar E mostrar essas Belezas naturais Né Porque Aqui onde a gente está É um lugar maravilhoso Né A gente tem que mostrar pra vocês Propriedades E oportunidade Então como eu ia falando Eu quero agradecer Os proprietários Desse imóvel Que Deus abençoe eles A família deles Tá Deus tem abençoado A gente também Né Nos proporcionando Essas oportunidades Então a gente fica muito feliz Também E Deus que abençoe você Que nos assiste Que nos assiste Que curte Que comenta Que nos acompanha No canal Nós estamos em várias Plataformas sociais E assim a gente fica muito feliz E vamos ficar em comunhão Com Deus Porque Deus prepara Então vocês falam assim Olha Sérgio Eu fico em comunhão E realmente Alguns já Conseguiram adquirir o imóvel E falam Sérgio é verdade Então Você sabe que Deus prepara Tudo na vida da gente Tudo tem o seu momento certo Então eu fico feliz Que muitos Me perguntam Sérgio Sérgio Eu fico em comunhão E realmente Acaba adquirindo o imóvel Deus prepara E Deus prepara mesmo Deus sabe de todas as coisas Então amigos Tá aí Muito obrigado Que Deus abençoe vocês As famílias Nossos familiares Nossos amigos As pessoas que nos acompanham Enfim Que Deus abençoe A nossa humanidade Porque nós precisamos Muito de Deus Deus tem que estar Acima de tudo mesmo Para proteger a gente Então amigos Tá aí Meus agradecimentos Uma bela propriedade Tá E assim Eu fico muito feliz Porque é uma propriedade Maravilhosa Tá lá nossa sombra Para essa propriedade Eu tiro meu chapéu Muito obrigado Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau